Fala pessoal, bem-vindos aqui ao APTV, um canal que te deixa atualizado, vai te informando sobre os principais lançamentos imobiliários aqui da cidade de São Paulo. No vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês o Cidade Vila Lobos, projeto de grande impacto na Zona Oeste, muito desejado, vem sendo muito bem aceito aqui por todos os visitantes. Quem vem conhecer o stand aqui da Cury se encanta, porque é um Minha Casa e Minha Vida super diferenciado, com uma localização excepcional, que vocês vão conhecer no detalhe. Vai ser um condomínio incrível, terreno bem grandão, vão ser lançados diversos condomínios ao longo do tempo, durante todo o ano de 2025, também acredito que para 2026, porque o espaço é muito grande. Vocês vão conhecer agora o Sonata, que já é o segundo condomínio aqui do Cidade Vila Lobos, mas independente da data que você estiver assistindo esse vídeo, você pode entrar em contato com a APTV, porque certamente vai ter uma unidade à venda desse projeto magnífico que a Cury está trazendo na Zona Oeste, o Cidade Vila Lobos, localização sensacional, você vai estar pertinho da Avenida Jaguaré, que é uma das vias mais importantes da Zona Oeste, exatamente por estar próximo à Marginal do Pinheiros, você atravessando a ponte, você já dá de cara no Parque Vila Lobos, um dos maiores parques aqui de toda a cidade, talvez o mais conhecido de todos eles, tirando claro o Parque do Ibirapuera, você tem uma área verde incrível, diversas atrações também, como por exemplo a Roda Gigante, são muitos eventos que acontecem nesse parque, um dos melhores aqui de toda a cidade, está pertinho também da USP, que é a principal universidade pública de São Paulo, para você ver o quanto de atrativos você tem nessa localização, e você vai estar pertinho também da estação de trem da CPTM, estação Vila Lobos, Jaguaré, dá para ir caminhando do seu empreendimento até a estação, e pela Marginal também, você tem aquela facilidade de estar numa das vias que vai contornar toda a cidade de São Paulo, você consegue acessar diversos bairros com muita facilidade, indo de carro, então no quesito localização, está difícil algum produto que seja do Minha Casa Minha Vida bater aqui no Cidade Vila Lobos, Bora conferir a planta então, planta de 36 metros quadrados, dá uma olhadinha, dois dormitórios, repara que fica um quarto para cada canto do apartamento, na parte do meio você tem a sala, sala que é integrada com a cozinha, ainda tem um espaço dedicado à área de serviço, e do outro lado, embaixo do segundo dormitório, você tem um espaço de banheiro para finalizar aqui o apartamento padrão da Cury, geralmente todas as plantas da Cury são desse tipo, as plantas que não tem varanda, mas como eu disse, por conta da localização, a Cury tem que tirar alguns diferenciais que costumam vir em outros projetos, como a varanda, como a piscina, nesse você tem um lazer mais enxuto, mas para quem está em busca de localização, acaba sendo uma das melhores oportunidades aqui do mercado imobiliário, e agora a gente volta aqui, eu vou contar para vocês os valores de tabela do Cidade Vila Lobos, esse que é o Condomínio Sonata, o segundo lançado aqui, a gente teve o lançamento do Soprano, e as vendas voando, os apartamentos saindo como se fosse água, então não perca tempo, entre em contato comigo o mais rápido possível, que aí eu já te dou toda aquela assessoria personalizada, completinha e muito transparente, aqui você vai ter uma equipe inteira à sua disposição, a gente vai cuidar de todos os detalhes, passo a passo, para a compra do seu apartamento, o primeiro deles, claro, é o envio da documentação, e hoje é muito fácil, você consegue fazer tudo online, enviar os documentos pelo WhatsApp, e aí a gente já dá início à análise de crédito, para verificar todo o seu potencial de financiamento, e aí dependendo do valor de aprovação, você consegue comprar o apartamento com muita facilidade, sem nem precisar pagar o valor de entrada, a entrada mínima que a Cury tem, é o valor simbólico de R$ 800,00, e aí o restante você deixa tudo para o financiamento, mas mesmo se você não conseguir uma boa aprovação, a gente consegue parcelar o valor de entrada por 3 anos, tenho certeza que vai caber dentro do seu bolso, muito importante você chamar a nossa equipe, até para a gente fazer uma simulação, e ir encontrando uma maneira, aquela que seja mais fácil, a que vai caber aí dentro do orçamento, para que você tenha um apartamento na Zona Oeste de São Paulo, pertinho do parque, pertinho da USP, da estação da CPTM, e fazer o financiamento pelo Minha Casa Minha Vida, que aí você sabe, tem taxas mais atrativas, e tem algumas vantagens, como utilização do FGTS, para bater o saldo de entrada, documentação e registro grátis, e a Cury, como sempre, vai te dar o piso laminado nos quartos, para você ver quantas vantagens você tem, comprando um imóvel com a Cury, comprando um imóvel aqui com a PTV, unidades do Cidade Vila Lobos, saindo a partir de R$ 239 mil, olha que oportunidade difícil da gente encontrar, você sabe que morando próximo a um parque, o empreendimento tende a ter uma grande valorização, você mesmo pode rodar aí pela cidade, a gente sabe que os apartamentos próximos a parques como o Ibirapuera, costumam ser bem valorizados, e acredito que não vai ser diferente, ainda mais se tratando de um parque como o Parque Vila Lobos, um dos melhores de toda a cidade de São Paulo, por hoje é isso, espero que você tenha gostado aqui desse vídeo da PTV, desse último lançamento da Cury no ano de 2024, mas fica ligado que vai ter muito projeto para o ano que vem, a Cury vai fazer diversos lançamentos, e alguns a gente já tem notícia, como por exemplo o último condomínio do Cidade Moca, que é um projeto bem parecido aqui com Cidade Vila Lobos, com diversos lançamentos até mesmo simultâneos, e os produtos sendo vendidos em grande escala, a gente vai ter também a segunda fase do Cidade Lapa, ou seja, muita coisa boa chegando não só da Cury, a gente aqui trabalha outras construtoras, temos parcerias em toda a cidade de São Paulo, então fica ligado aqui no APTV, conto muito com a audiência de vocês, Um grande abraço a todos!